A matriz BCG foi criada em meados dos anos 60 por Alain Zacon, executivo da empresa de consultoria em planejamento estratégico Boston Consulting Group, daí o nome BCG, e por William Omak, executivo da Midi Corporation, uma grande empresa do ramo de papel, que estava diversificando seus negócios. A matriz BCG é uma ferramenta estratégica que tem por objetivo auxiliar na definição do mix ideal de produtos, serviços ou negócios de uma empresa sob uma macro-ótica. Este vídeo tem por objetivo apresentar de forma didática e animada um passo a passo para a construção de uma matriz BCG. A matriz BCG é dividida em quatro quadrantes, que representam o ciclo de vida do produto. São eles, estrela, vaca leiteira, abacaxi e interrogação. O produto interrogação, que no ciclo de vida do produto significa a introdução ou o início deste ciclo de vida, são aqueles com elevada taxa de crescimento de vendas e participação relativa no mercado ainda muito baixa. Basicamente são a porta de entrada dos produtos da empresa. O produto estrela, é o quadrante que representa o crescimento no ciclo de vida do produto. Suas características são participação relativa no mercado alto e crescimento de vendas alto. Embora esses produtos sejam rentáveis, o fluxo de caixa é praticamente neutro, uma vez que os lucros precisam ser sempre reinvestidos para apoiar seu contínuo crescimento. Futuramente deverão ser produtos geradores de caixa. Produto vaca leiteira, que representa a maturidade no ciclo de vida do produto, tem por principal característica baixo custo e alta rentabilidade, servindo de gerador de caixa para financiar outros produtos da empresa. E por fim o produto abacaxi, cujo quadrante representa o declínio no ciclo de vida do produto, apresentam baixa participação relativa no mercado e baixa taxa de crescimento de vendas. Esses produtos são candidatos a colheito ou a manutenção enquanto o fluxo de caixa não for negativo. Quando for negativo, certamente o produto será retirado de linha. Vamos lá, para podermos criar essa matriz primeiramente temos que construir uma tabela contendo os seguintes dados sobre o negócio. A taxa de crescimento de mercado do produto, a participação deste produto no mercado, a participação do seu maior concorrente no mercado, a representação de vendas do produto no faturamento da empresa. Com isto, pode-se construir a matriz BCG de forma visual. Para a produção é necessário compreender que ela possui dois eixos, um vertical e outro horizontal. O eixo horizontal representa a cota de mercado também conhecida como market share, enquanto o eixo vertical representa o crescimento de mercado, ou a expectativa deste crescimento de mercado. Agora descrevemos a construção da matriz BCG em forma de passos. Primeiro passo, construir uma planilha para o caso que será estudado que contém as seguintes informações. Perspectiva de crescimento de mercado Market share Market share do maior concorrente Índice de participação de mercado do maior concorrente Que explicaremos adiante Faturamento por produto Área de circunferência do produto Que também explicaremos adiante Segundo passo, calcular a primeira variável-chave Ou seja, o índice de participação de mercado do maior concorrente IPMMC Através da seguinte fórmula IPMMC é igual a sua participação de mercado em porcentagem Dividida pela participação de mercado do maior concorrente Este índice deve ser aplicado na tabela Terceiro passo Calcular a segunda variável-chave Sendo este o tamanho da área do círculo que representa o faturamento do produto em relação à empresa O resultado corresponde ao raio do círculo Pode ser obtido por meio da raiz quadrada do faturamento do produto dividido pelo π O resultado deve ser adicionado na tabela Quarto passo Construir a matriz observando a direção dos eixos O market share e o crescimento de mercado Quinto passo Plotar os círculos observando a sua área e a sua posição geométrica dentro da matriz Considerando os eixos de market share e de crescimento de mercado Sexto passo Analisar formalmente a matriz BCG Considerando o preconizado pela teoria onde Respeita-se o ciclo de vida dos produtos E as considerações sobre as estratégias de investimento Para adequar cada produto ao seu quadrante desejado Podem-se, também, construir outras matrizes A fim de plotar os círculos calculados a partir de alterações nas variáveis de apoio E consequentemente nas variáveis-chave Esta flexibilidade permitirá ao planejador desenvolver conclusões Sugestões e recomendações mais enriquecidas de estratégias Para a gestão do portfólio de produtos da empresa